É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Mandrake, mago dos magos, tá ligado né? O DJ Mandrake vai te dar só ideia O DJ Mandrake vai te dar só ideia Pra frente xereca, vai pra outra xereca Pra frente xereca, vai pra outra xereca Pra frente xereca, vai pra outra xereca Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Então vamo pro quarto comigo pelado e não senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa DJ Mandrake, 100% original Pra frente xereca, vai pra outra xereca 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 Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Então vamo pro quarto comigo pelado e não senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa